Música 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 Tendo pra mim! Música Música Coração, artista e paixão Cora o tempo no dia Talvez não dava dia Só que eu vou passar de pé Para nunca mais a noite Alguém que só tem que sorrir Alguém que não pediu de chorar Alguém que só tem que ir Sai dela, destas dias maixão Alguém que só tem que ir Alguém que só tem que ir Chorar Alguém que só tem que ir Alguém que só tem que ir Alguém que só tem que ir O seu peço, nossa, o meu tio Quando eu te deixava olhar E é tão Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Coração, para que o seu paixão Por alguém que nunca te amou Aquele filho, para que o meu amor Aquele filho, para que o seu paixão O seu peço, do seu peço O seu peço, o seu peço A MUTE! A MUTE! A MUTE!